E vou encerrar com uma visita que eu fiz ontem. E de bem, ontem eu visitei o camisa 11 da seleção. Aquele que fez mil gols, Romário. Eu falei, mil gols, eu vim lhe visitar aqui, porque tá nas redes sociais, que você vai votar contra o impeachment. A favor ou contra. Ele falou assim, tu já viu eu fazer gol contra? Eu falei, não. Tu já viu Romário voltar atrás no que fala? Não.